A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir sobre os 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, os avanços, retrocessos e impactos da pandemia de covid-19. O debate foi proposto pelo deputado Fabiano Dalluz e reuniu representantes de entidades e profissionais da área da saúde. A Lei Federal 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, foi promulgada em 2001 e prevê a substituição das instituições de internação, como hospícios e unidades psiquiátricas, por centros comunitários e de convivência. Na audiência pública, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Ada de Luca, defendeu o modelo adotado pela lei por preservar os laços sociais e familiares do paciente e estimular o exercício da cidadania. Tem um princípio básico da minha atuação pública, a integração do cidadão com a sociedade. Infelizmente, o preconceito faz parte de muitas pessoas que fazem com que haja uma segregação muito grande dentro da sociedade. Isso é inadmissível, é inadmissível e é imperdoável. Precisamos estar sempre atentos e dispostos para construir os avanços necessários. Com muita garra, é necessário muita garra e muita coragem e muito despreendimento. A professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniela Schneider, falou sobre as políticas de prevenção e tratamento à dependência de álcool e outras drogas. Ela criticou o que chamou de retomada do modelo de internação e isolamento social. Na questão de álcool e drogas, o modelo que antes estava com o seu financiamento nos serviços públicos, como os CAPs, álcool e drogas, passaram a ter uma mudança fundamental no financiamento público, dirigindo quase absolutamente o total de verbas para as comunidades terapêuticas. Nada a priori contra ou a favor das comunidades terapêuticas, mas sim o entendimento de que comunidade terapêutica é um dispositivo para um último estágio de cuidado, em que a pessoa realmente está necessitando tomar um distanciamento do seu ambiente. E, neste caso, tornar as comunidades terapêuticas como a centralidade do cuidado para pessoas que têm problemas com álcool e drogas é uma reversão da lógica daquilo que são os princípios fundamentais da reforma psiquiátrica brasileira e desses 20 anos que estamos aqui comemorando. A presidente do Sindicato dos Psicólogos, Sandra Lúcia Vitorino, comentou sobre as dificuldades no financiamento público da estrutura necessária para o atendimento na área de saúde mental e apontou como um problema a terceirização dos serviços em alguns municípios do estado. Dispositivos como centro de convivência, residência terapêutica, até consultório na rua, que muitos já não têm mais, são serviços que eram mantidos pelo município, mas tinha uma equipe própria do município, tinha uma capacitação, as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Hoje, esses dispositivos estão sendo tirados das mãos dos profissionais, estão sendo delegados esse atendimento a instituições que são terceirizadas pelo município. É um grande problema, é um grande problema, porque o que eu tenho visto é um dispositivo como as residências terapêuticas, por exemplo, na mão de uma instituição terceirizada, o que tem acontecido? Ela tem repetido o modelo hospitalocêntrico dentro dessa residência terapêutica, ela não tem o entendimento de que papel é esse. A representante da Associação Alegremente, Carla de Oliveira, também comentou sobre a diminuição dos recursos financeiros para a área, que resultam na redução dos espaços sociais voltados à saúde mental. Onde estão as residências terapêuticas? Onde estão os leis de viagem em hospitais gerais adultos e infantis? Cadê os centros de convivência? Cadê o nosso CAPS-3? A nossa capital é a única do país que não tem um CAPS-3. Quando a lei 10.216 for cumprida e for disponibilizada, os dispositivos, aí sim teremos o que precisamos. Não é o CAPS e a RAPS que não dá certo, é que não tem a atenção e o investimento merecido e necessário. A analista técnica de políticas sociais, Mariana Schorn, reforçou o déficit de investimentos públicos na área de saúde mental, cuja demanda deve aumentar em função da pandemia de covid-19. A pandemia nos coloca esse desafio de uma maneira muito aguda. Pois o sofrimento que as pessoas sentem por perder trabalho, por perder seu sustento, por terem que ficar em casa, por medo de morrer, por verem que as pessoas que moram consigo também estão em sofrimento. O deputado Fabiano Dalluz falou sobre os encaminhamentos que a Comissão de Direitos Humanos deverá adotar e afirmou que irá agendar uma audiência com o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, para tratar das políticas desenvolvidas em Santa Catarina na saúde mental. O secretário André Mota é uma pessoa muito acessível, já participou conosco aqui em outros momentos, conhece da área porque é médico, a esposa é psiquiatra, então se colocou à disposição para ser um parceiro nosso. Acho que é um momento apropriado também de a gente aproveitar para chamar ele para uma conversa e inclusive tratar desses temas, do apoio do Estado ao CAPES e também a todo esse programa de assistência à saúde mental de Santa Catarina, o suporte às secretarias sociais dos municípios também. Acredito que essa é uma audiência que a gente pode conseguir.